Jesus 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 Yeshua 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 Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Sua Tua noiva apaixonada Te esperando para cantar Jesus Yeshua Yeshua Jesus Yeshua Vem soltando só os montes Que cheiroza vem É tudo, toda a noiva faz o nada Vem e vem Tentando só os montes Vem e vem 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 Música 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 Música